O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? 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 Miserere, miserere, miserere nomis Adiós Dei, adiós Dei Vipolis peccata, peccata muni Dona, 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 bisparce 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 Amém. 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 Amém.